Oi, oi meus amores, tudo de boa, gente? Eu espero muito, muito que sim. Eu vim aqui com novidades pra vocês. Eu me encontro aqui no calçador Miguel Arraes, certo? E eu estou aqui na Aline Modas, gente. A Aline Modas, ela trabalha com vestidos, muitas variedades. Muitas variedades em vestidos, juvenil, infantil. Vamos conferir aqui tudo comigo, porque aqui ela tá com muitas novidades pra vocês. E olha só, gente, aqui tá a irmã. Ela é a irmã da nossa ingresa, viu? Super confiável, entrega tudo certinha. Bom dia, irmã. Bom dia. Irmã Diene, aqui a irmã tá com muitas novidades. Com certeza, com muitas novidades, ó. Bastante vestido. Olha que lindo, gente. Cada um é mais lindo do que o outro, ó. Modelos diferentes, ó. Olham só isso, gente. Variedades em estampa, né, irmã? Variedades em modelos. Um mais lindo do que o outro, ó. Pra vocês dão uma olhadinha, ó. Vamos mostrar aqui, bem de pertinho, né, irmã? Um acabamento perfeito. Olha só, gente, esse acabamento perfeito. Ele é fabricação própria, né? Tem um olho de alça também, ó. Olha que lindo. Essa aqui é a alcinha larga, que tá bem alta, né? Tem um olho com a manguinha puxeta, ó. Olha que linda essa manguinha. Vamos mostrar pro pessoal de perto. Olha só, gente, essa manguinha. Um mais lindo do que o outro. É, irmã, são quantos modelos que a irmã tem? Tem na faixa de uns 12 modelos de vestido. 12 modelos. Esse é um modelinho vazê, né? Que tá muito lindo. Acabamento perfeito. Olha só o acabamento das peças delas, gente. Muito bom. Um mais lindo que o outro, vestidinho. Olha só esse de manguinha, como tá lindo, gente. Muito lindo. Ah, irmã, que malha é essa? Essa malha suplex. Suplex, gente. Vocês sabem que suplex é uma malha, né, irmã? Muito boa. Olha só, e o suplex dela é um suplex macio. Muito boa a mercadoria dela. E fica de quanto, irmã? Eles ficam de 10 reais, 9 no atacado. Olha que baratinho, gente. 10 reais, 9 reais no atacado. O atacado é a partir de quantas peças? A partir de 20 peças fazendo entrega, viu? A partir de 20 peças ela já faz sua entrega. Modo 100, transportadora e excursão, saindo daqui. Certo, excursão e transportadora que saem aqui do modo 100, né? A partir de 20 peças e já sai o valor de 9 reais. Com certeza. Vestindo assim, que tamanho o vestido veste? O vestido é um tamanho único, eles vestem 10 anos. É um tamanho único, mas veste 10 anos, né? Estamos também com esse modelinho lá aqui, ó. Essa é novidade também, né? Essa é novidade, ó. Olha que lindo. E são caçarréu. Caçarréu. Sublimados, mas eles não são transparentes, ó. Não fica transparente, realmente. Ele é em sublimação, né, irmã? É, eles não ficam transparentes. Muito bom. Ele é assim, um tecido grossinho, parecido com o suplex, né? Muito bom ele. E dá um caimento ótimo, gente. Ele, ó, o acabamento dele maravilhoso. Aí nós temos ele em dois modelos. Tem com manguinha e tem regata. É, sendo que nós temos ele em PMG. Tamanhos PMG, né? O P veste 2 anos, o M 4 anos e o G 6 anos. 6 anos, muito bom. E tem bastante estampas. E bastante estampas ela tem, viu, gente? Olha só. Quantas variedades, né? E fica no atacado de? 6 reais. 6 reais, gente. Olha que baratinho o tamanho. Os PMG, 6 reais no atacado. Esses lindos vestidos. Com variedades em estampas. As estampas são sublimação, viu? Olha só, quantas variedades. Muito bom, né, irmã? Então vamos comprar, vamos estocar a loja, né? Que ele envia a partir de 20 peças. Podem surtir modelos, né? Entre os... Misturar os vestidos suplexes com sublimação, né? Pode misturar e é opcional pro cliente, né, irmã? Então vamos comprar, estocar a loja, né? Que aqui tá bom e barato. É o dia das crianças, né? Realmente. Um vestidinho desse, ó. Muito lindo, irmã. E aí tá chegando o dia das crianças, já dá pra estocar na loja, comprando. Porque mercadoria boa e barato sai rápido, viu, gente? E ela é a própria fabricante. Pode comprar, adquirir, que ela entrega tudo certinha. Olha só, gente. Aqui tá o zap de venda. Que é aqui no... Gente, aqui eu vou mostrar o zap de venda e o endereço, certo? Só que aqui na frente do cartão tá o endereço. E aqui por trás tá o zap. Eu vou mostrar tudo certinho pra vocês. Olha só, aqui tá o endereço. Calçadão Miguel Arraes, no Setor Verde, na Rua F, no Box 129. Pra quem tá vindo aqui no Moda Centro, vocês vêm aqui no Calçadão e vêm fazer uma visita, certo? A Aline Modas. E aqui tá o zap pra contato, que é 819-9186-6931, certo? Esse é o zap de venda. Então, entre em contato. Garanto já de vocês, porque tá muito bom o preço. Valendo super a pena. Mercadoria boa e barata, diretamente da fabricante. Eles são fabricação própria, gente. Pode comprar, adquirir, que eles entregam tudo certinho. Nas excursões, transportadora. Que venha pro Moda Centro a partir de 20 peças. Podendo variar entre modelos, vestidos suplex e sublimação também. Então é isso aí, meus amores. Mostrei pra vocês zap pra contato, endereço do box. Venha, faça uma visita. Entre em contato pra quem comprar à distância. Faça já o seu pedido, tá bom? Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras. E até o próximo vídeo. Tchau.